Ainda que o sol não brilhe mais Ainda que o mar se levante contra mim Eu não temerei, pois eu sei O meu Deus que está aqui Meu pastor, tu és Nada faltará, nada faltará Meu pastor, tu és Nada faltará, nada faltará Ainda que o sol não brilhe mais Ainda que o mar se levante contra mim Eu não temerei, pois eu sei O meu Deus que está aqui Meu pastor, tu és Nada faltará, nada faltará Nada faltará, meu pastor Tu és Nada faltará Nada faltará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Ainda que todos os meus inimigos me sequem Eu não temerei Eu não temerei, na tua sombra descansarei Nas tuas asas me abrigarei Na tua mesa de honra, já preparada Me assaltarei Me assaltarei Me assaltarei Meu pastor O meu Deus que está aqui Nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Oh, nada Eu sei que tu estás comigo Nada faltará Ponto final Tudo de bom Esse é o nosso pastor maravilhoso Precisa ser cantado, meditado essa palavra Linda, linda, canção maravilhosa Maravilhosa, né? Esse nosso pai adorado nesse momento Declarado, nosso pastor Meu pastor é o nome da música do CD Meu pastor da querida Gisele de Ney Obrigada, querida Eu agradeço Então, a gente vai começar aqui um bate-papo Tá? E na nossa caminhada sobre o assunto Como a minha família pode fazer missões Com a Simone, com a Lucimar, com a Gisele A gente vai estar aqui contando com a sua participação também Se você quiser, nesse horário ao vivo, tá? Horário inédito de 3h30, hora de Brasília Pelo 21126222 Assista pelo site www.boasnovas.tv Inclusive, em qualquer lugar Você pode estar aí indicando A que a pessoa assista pelo site Porque é só clicar lá ao vivo Que assiste a programação toda da Boas Novas Nós vamos agora ao quadro curta na tela Em seguida, a gente volta com a nossa conversinha aqui hoje Baseado em uma história real O filme Redenção mostra a luta de um homem Para trazer um pouco de paz E de esperança em uma zona marcada por conflitos Depois de sair da prisão Sam vira pastor E em seguida passa a fazer trabalhos voluntários na África O que inicialmente seria uma curta temporada Para reconstruir casas na devastada Uganda Se torna um envolvimento político no Sudão Enquanto espera por apoio financeiro Para ajudar crianças desabrigadas Sam terá de encarar novos dilemas Dar atenção à sua família Manter a sua fé E confrontar um passado violento Que ele pensava ter deixado para trás Corta na tela Redenção Como minha família pode fazer missões Simone Você veio aqui no programa Que a gente começou essa conversa A pastora Simone Chaves trouxe aqui É todo um trabalho que Saiu da Parece que sai da casa da gente E se expande Exatamente A outras pessoas Entra na igreja E vai para o bairro Vai para Enfim Para a cidade E é parece que uma Uma crescente É o que você estava falando A respeito da ovelha A ovelha ela precisa de cuidados E nós detectamos isso A necessidade de estar mais próximo Das nossas ovelhas De alguns irmãos E que tinham problemas específicos E a gente começou a observar Que não era uma pessoa Mas um grupo Então as mulheres viúvas As mulheres separadas As mulheres solteiras Acima de 3 e 5 anos Mães solteiras Que viviam com alguém Mas aceitaram Jesus E aí não Agora eu quero uma vida com Cristo Eu vou E aí não quer casar E aí caminharam com Cristo E aí a dificuldade Dessas pessoas Sentiram acolhidas Então nós criamos O trabalho dos ministérios Para tratar Num grupo menor E esse cuidado De ouvir o outro Né Marcia Porque a gente vive Tão atarefado hoje em dia Ninguém tem tempo De ouvir ninguém Né E muitas vezes O cuidado Passa justamente Pelo ouvir o outro Cristo parava Para ouvir As pessoas E a gente precisa Também Descer Lições Acho que também Passa por aí A gente sentar Para ouvir o outro Às vezes a gente Pensa que tem tanta coisa Para falar E às vezes o que as pessoas Precisam É de alguém Só para ouvir Né E aí sim Vir a oração Vir indicar o caminho Olha Vamos por aqui Eu caminho com você Então o nosso trabalho Do ministério É muito nessa direção Sabe Lucimar É assim Quando eu penso missões Eu Me vem uma conexão Com a palavra Cuidado Tão forte Pra você Essa relação É coerente? Sim Inclusive Essa nova Forma de trabalhar Né Que a nossa igreja Está adotando Que é ministério Vai exatamente Organizar pessoas Que tem histórias Parecidas As solteiras As viúvas As divorciadas Né E é o que a pastora Falou Nós vamos estar Dendo suporte Para que essas pessoas Se sintam Empoderadas Né Pra poder Evangelizar E fazer discípulos Essa é a nossa proposta A proposta Dos ministérios E esse cuidado Gisele Ele Ele Às vezes a gente É como a gente Estava falando No primeiro bloco Né Às vezes a gente Deixa a cargo De outro Mas esse cuidado Começa em casa Né E pra esse cuidado Acontecer A gente precisa Ter consciência E na verdade A luta De cada dia Tem tirado Das pessoas O foco Do anunciar Jesus E do fazer discípulos Né E as pessoas Elas não tem tempo Então elas não tem tempo Para ouvir Elas não tem tempo Para estar juntas Verdadeiramente Porque Elas estão atarefadas E às vezes No cuidado Com o outro Em você É servir ao outro Em sua necessidade A gente está demonstrando O amor do Senhor E está levando cura A essa pessoa Para que ela possa ser Uma anunciadora Onde quer que ela esteja Mas Precisa passar Pela consciência E o que eu tenho percebido Nesses últimos tempos É uma Uma correria Muito grande E até tem piadas Né Porque Todas as pessoas Estão sempre dizendo Estão na correria Né E nem sempre estão Às vezes a correria Ela é simplesmente mental Não deixa de ser uma correria Mas ela é interna Né Não é tempo É prioridade Então Não se coloca Como prioridade Fazer missões É como se Se isso tivesse De forma secundária É como se Ah É de Deus Né Então se é de Deus Ele cuidará E ele não deixou Que fosse assim Né Ele deixou para que nós Fizéssemos E tivéssemos essa honra Por mais que os anjos Pedissem para eles também Né E não foi feito assim Então eu acho que O primeiro passo Para missões E o primeiro passo Para o cuidado É a consciência Que a gente precisa ter E só se tem consciência Aquele que já foi cuidado E que foi curado Senão ele também Não tem consciência Então eu acho que Esse trabalho Que a gente precisa fazer Do gerar A consciência Através da palavra E através Do posicionamento De testemunho Eu acho que é A transformação da igreja Sobre esse processo Né Da gente saber Que a gente não está Gastando tempo A gente está investindo tempo E essa tomada De consciência Ou se dar conta Se dar conta É que às vezes A gente entra Numa Numa história Assim de Uma rota De sofisticar Muito tudo Elaborar Muito tudo E por isso Às vezes Começa a tornar As coisas Muito inatingíveis Fazer missões Então é o que mesmo Simplifica isso Para mim Eu vejo E eu creio Que eu faço missões Quando a minha casa É um lugar Simpático A minha casa É referência De simpatia Na rua É a referência De educação Na rua De socorro De ajuda De socorro Sabe assim Sabe do tipo As crianças estão jogando bola Lá lá fora Né Aí a bola A garotona Vai ter o quintal Aí a criançada Já sabe Ih Perdemos a bola Vão furar Nossa bola Agora Se é na tua casa Casa de bênção De referência De educação De cordialidade De acolhimento O que você faz? A bola aí Criançada Devolve a bola Eu vejo isso Uma forma De olharem Para a minha casa E entenderem Verem Jesus Então Eu acho Simples assim Porque senão Fica muito rebuscado Simone A coisa A história Fica Numa coisa Difícil de entender E a gente Não consegue Alcançar E o evangelho É simples Márcia A gente É que complica Tudo Mas o evangelho Ele é simples E ele é isso É amor Você amar as pessoas Amar o próximo Quem é o próximo? Não é só aquele que está do seu lado E principalmente Às vezes Nem quem está do lado A gente tem Até quem está do lado A gente tem dificuldade de amar A Gisele estava falando uma coisa Sobre propósito Na Eclesiastes 3 Diz assim Há um tempo Para todo propósito Debaixo do céu E aí algumas pessoas Falaram Ah pastora Eu não tenho tempo De fazer missões Eu falei Não Você não tem propósito Eu não tenho tempo De evangelizar Não Você não tem o propósito De evangelizar Porque a Bíblia diz Que há tempo Para todo propósito E aí nessa linha Que a gente está conversando Que o evangelizar O fazer missões É com a nossa vida Ele é diário É o viver É viver Cristo Márcia Gisele falou Essa consciência tomada De que Eu vou para o trabalho E dentro do trabalho Quando olharem para mim Que possam ver Jesus Que as minhas É aquele evangelho É aquele evangelho Que não é só Em palavras Mas é em atos Ele tem um poder Ele fala mais alto Quando ele tem Esse desdobramento Para as ações É isso? É verdade Eu estou me recordando aqui Quando Paulo escreve Aos romanos Ele faz uma saudação Bem específica E ele diz assim Saudai a igreja Que está em sua casa Então a igreja Do Senhor Tem que ser estabelecida Dentro do nosso lar Não é verdade? E aí eu me lembro Que como o tema Vai dizer Como a nossa família Pode fazer missões Por exemplo A gente pode criar Um cantinho de oração Com o mapa Nome de missionários E levar nossos filhos A orarem E outra Esses nomes Pode até ser Nem o dos missionários Talvez você diga assim Eu não conheço nem o missionário Não sei Porque eu acho difícil Mas Ah então Vamos colocar o nome Dos parentes Isso E gerar nos próprios filhos A oportunidade De eles serem Eu ouvi já Cada coisa Que eu não vou nem Cutar Mas assim Que se entristeceu Eu imagino O coração de Deus Porque As pessoas Têm criado Seus filhos Para serem tudo Isso Menos missionários E No sentido Amplo da palavra Seja Na nossa Jerusalém Dentro da sua casa Seja na nossa Samaria Na Judéia Nos confins da terra Então jamais Porque Ninguém quer perder E as pessoas Querem que os seus ninhos Fiquem sempre cheios E que eles sejam O perpetuar De suas vidas Ali Então eu acho Que um propósito Missionário Dentro da nossa casa É a gente abrir Para dizer Cristo Se for da tua vontade Leva para ti Aonde quer que seja Eu ficarei próxima E as pessoas Não tem mais Esse tipo de visão Elas tem gerado Filhos Para serem Grandes empresários Para serem tudo Menos Entregarem Para o Senhor E a gente só viu Samuel ser Quem ele foi Porque ele foi Amado e desejado Como nunca Mas ele foi Entregue E toda uma nação Foi abençoada Então eu acredito E sei Da resposta Da missão Dentro de nossa casa Mas ela precisa ser Também dentro do coração Daquele que está Dentro da nossa casa Ao ponto dele Poder ir Porque Eu ouvi Muitas frases De pessoas Que diziam assim Eu não criei Meu filho Para isso Como assim Ele vai viver De que? Do Senhor O Senhor O sustentará Como assim Se ele está Tendo pelo Senhor O melhor lugar Do mundo Que é o melhor Lugar Daquele que é enviado Pelo Senhor Sustentado A leite e mel De manar do céu Então assim Tudo que achamos Que podemos Dar É Cristo Isso é a primeira missão Da nossa casa Da gente Testemunhar Do amor de Cristo Gerar pessoas Que gerem discípulos E fazer com que Essas pessoas Possam um dia ir Porque a preocupação É que Nós temos tido Uma igreja Local forte E digo local forte Alguns locais fortes E outros estão Ficando mais enfraquecidos Porque estão migrando Para muitos lugares Onde o trabalho já é feito Mas a gente não pensa Na possibilidade Não só da gente Se deslocar Mas de colocar Nossos filhos É aqueles que são caros Para nós Porque isso é dar O principal É a primícia É dar aquilo que é caro E não aquilo que me sobra Eu não posso querer Que o outro seja o missionário Eu tenho que primeiro Querer ser o missionário E querer que meu filho O que é mais precioso Para mim Eu entregue como sacrifício A Deus E ele possa agir E essa forma De fazer com que Nossos filhos Eles amem Ao Senhor É que Deve ser observada Hoje Como nossa missão Porque quando eu digo Para a criança Assim Olha só Eu vou te colocar De castigo Você vai ajoelhar Aqui e vai ficar orando Eu estou dizendo Que a oração É um castigo Ah você Vai ficar de castigo Você vai pegar a bíblia E vai começar a ler E não levanta Enquanto não lê Eu estou dizendo Que a leitura da palavra É um castigo Pobrezinho do missionário Precisa da moedinha O Senhor não precisa de ginásio Ele é dono do ouro e da prata Então você vai dar A tua maior riqueza Aquilo que você separou Do lanchinho Aquilo que você separou Da sua oferta Daquilo que está no seu coração Da criança Para entregar Como uma primícia Então ele vai ver o missionário Como alguém que é valorizado E rico pelo Senhor E não como alguém Que é miserável E esquecido em algum lugar E que ele também É um missionário Que os meus pais São missionários E que não são desonrados Não é demérito Não, Márcia É privilégio Exatamente É isso Eu ensino Quando eu volto Da igreja E a família toda Tem ali uma oportunidade De estar juntas Comendo um lanche Enfim E as crianças Não ouvem dos pais Críticas sobre o culto Críticas sobre quem louvou Quem cantou Eu já estou ali Mas de repente Um continuar da palavra Que foi pregada Continuar degustando A palavra E nisso estamos fazendo Missões Nisso estamos fazendo Missões É aqui O desejo É inspirar você Aqui Hoje Se já está fazendo Se sinta cada vez mais Fortalecida A continuar a caminhada Agora Se você está dizendo assim Nossa Mas isso tudo Para mim Foi assim Muito Muito É difícil Porque tudo isso Eu realmente estou vivendo Eu estou com atitudes críticas Eu estou colocando Meu filho para orar Como um castigo Eu estou fazendo Essa A minha casa não é uma referência De acolhimento Enfim Então está tudo errado Vou desistir Vou embora Não, não, não Começa agora Começa agora Se tem um motivo enorme Para começar Tomou consciência Então agora muda É esse É esse Ah, mas tem jeito Tem ainda Como? Tem Claro que tem Ele traz a existência O que não existe E se é hora de retomar Então vamos lá Afinal A Bíblia nos diz Que o nosso ministério É da reconciliação Então se a gente falhou Temos aquele que tem Abundância em perdão Para nos restituir Com o seu perdão E a gente já agradece Pelo perdão recebido Em fé E avança Dizendo assim Eu sei que o Senhor Vai me capacitar Para daqui para frente Eu ter essa consciência Capaz E habilitada E acordada E me dando conta De que tu Podes daqui para frente Conduzir a minha casa Como uma casa missionária É hora de começar Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai para o intervalo Porque daqui a pouquinho A Marie vai nos ajudar aqui A entender uma receita Que é simples Não é complicada A bricotinha E a gente já já Volta depois do intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau E aí Tchau Tchau